DJ, vamo rebentar o país em inglês Penta no bater, prefiro vender gás Eddie Chris, we die die with it E em português, rebenda esse país Ontem eu sonhei com aquele toque do Tik Tok Ontem eu dancei aquela dança do Tik Imagina comigo, tipo caranguês Não, imagina de novo Esse boda, tá saindo carabal Não, ouve bem Vence a bem, imita bem sério Talita pendrive, adaptadores Talita pendrive, adaptadores Escutadores, carregadores Escutadores, carregadores Talita pendrive, adaptadores Carregadores, carregadores METE MAIS AS TRUCA NA PANELA PORQUE VAI SAIR PIROLITO VAMU LÁ EPI-PI, BETE MAIS EPI-PI, TIRA MAIS EPI-PI, BETE MAIS EPI-PIROLITO VAMU LÁ EPI-PI, BETE MAIS EPI-PI, TIRA MAIS EPI-PI, BETE MAIS EPIROLITO Tá ali da pendrive, adaptadores, escutadores, carregadores, escutadores, carregadores Eu quero saber, quem é a minha verdadeira mind, oco, mano, é o que? Assim complicou, assim complicou, assim complicou, assim complicou Pegar na bola, dar um chute, agora lhe dar colherinha E Sama, que se que é, mama, é futebol, e ande boli, basquete e boli, mama, basquete e boli Basquete e boli, basquete e boli, basquete e boli, basquete e boli Ontem eu sonhei com aquele toque do tiktok Ontem eu dancei aquela dança do tiktok Cê imagina comigo Tipo caranguejo Não imagina de novo Esse boda tá saindo carapao Não ouve bem Veja bem imita bem sério Tá lida bem drivin, adaptadori Scutadori, carregadori Tá lida bem drivin, adaptadori Scutadori, carregadori A carregar o sucesso da nova geração Topoidange Música Música